Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas 10 metas de leitura para 2021. Essa pilha gigante de livros são só alguns dos livros que eu quero ler ano que vem. No caso, são os que eu tenho aqui em casa, né, que eu já tenho comprado. Essa meta, no caso, vai ser um pouco ambiciosa porque, de fato, eu vou misturar gostos literários muito diferentes e coisas que eu não li nunca na minha vida. Antes de começar, eu tenho só dois avisos para a Dark. O primeiro deles é que esse vídeo é o primeiro vídeo do canal do ano de 2021 e, se tudo der certo, a parte 2 desse vídeo vai ser o último vídeo do canal, né, de 2021, no caso, porque não sabemos se um, né, você entendeu? E eu espero fazer, tipo, um react dessas minhas metas lá no final do ano falando sobre, né, de fato, o que eu consegui ou não cumprir dessas metas. Eu vi isso lá no canal da Kabuki e eu adorei, eu achei super legal essa ideia, então... E o segundo aviso é que aqui na descrição vai ter todos os links de todos os livros e vídeos e coisas que forem citadas aqui para você assistir vídeos aqui no canal ou, então, para você comprar esses livros lá na Amazon ou na Submanino, que aí você, fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a continuar crescendo. Eu vou falando, então, as metas de acordo com os livros que eles estão aqui à minha mão. Então, o primeiro deles é terminar Legados de Lauren. Eu li até o quinto livro e, se eu não me engano, são sete, então... Falta muito pouco para eu terminar. Fala sobre ETs, fala sobre invasão alienígena, fala com pessoas com poderes, então, assim... Tem todas as coisas que eu amo e eu lembro de ler durante o ensino médio. Eu amava muito o Legado de Lauren e eu parei, porque, de fato, eu não tinha os dois últimos livros. Se eu não me engano, eram os lançamentos da época e acabou que eu não comprei e aí passou o hype. E aí eu nunca li. Eu sei que os dois últimos livros, eles viram e mexem, entram em promoção na Submarino e na Amazon. Então, quando eles estarem baratinhos, eu vou aproveitar e vou comprar. A minha segunda meta é ler mais David Levitin. Esse ano, eu li o caderninho de desafios de Dash & Lily, que eu amei essa leitura. E eu já tinha lido também o Dois Garotos Beijando e o We Will. E eu adoro o David Levitin, tanto como autor, como pessoa. Ele é incrível, então eu quero ler mais livros dele, sabendo que, no caso, ele tem, assim, tipo, vários livros. Então, eu me coloquei aí como meta ler, no mínimo, três livros dele esse ano. E, no caso, eu tenho aqui já dois em mãos, que são o Garoto Encontra Garoto e o A Primeira Vista. Esses dois livros aqui, eu acho que vão ser minhas leituras, assim, bem no comecinho do ano, porque são livros mais levezinhos, são coisas mais good vibes. Inclusive, esse daqui, eu acho que essa capa maravilhosa, então eu acho que esse daqui vai primeiro. Se vocês tiverem indicações de outros livros do David Levitin para ler, né, porque, no caso, aí tá faltando um pra completar essa lista aqui, vocês podem deixar aqui nos comentários qual é o livro favorito de vocês do David Levitin. Uma outra meta, também, de ler três livros da mesma pessoa é ler três livros da Octavia Butler. Eu já tenho aqui o Kindred, que eu comprei junto com o Despertar, que foi uma das minhas melhores leituras desse ano. E eu quero muito, muito, muito ler outros livros dela, porque, realmente, a escrita dela é sensacional. Abrindo um parênteses aqui, como eu falei, o Despertar foi um dos meus livros favoritos desse ano. E, na próxima quarta-feira, se tudo der certo, vai sair o vídeo em que eu vou falar sobre dez livros meus favoritos de 2020. Então, fiquem ligados aí. Eu espero que essa daqui também seja uma das minhas primeiras leituras desse ano, de 2021. E eu não sei exatamente quais outros livros eu quero ler da Octavia. Eu quero ler, com certeza, a sequência de Despertar, mas eu tô em dúvida em qual outro livro dela eu pego. Assim, na verdade, eu queria ler todos, né, mas... E, aproveitando que estamos falando sobre a Octavia Butler, minha outra meta é ler, no mínimo, um autor negro por cada mês do ano. Então, assim, eu tenho que me obrigar a ler, no mínimo, um por mês. Essa é a minha tentativa de deixar a minha estante menos branca e, principalmente, menos estadunidense e europeia. Ao longo de 2020, eu já tentei começar a diversificar mais a minha estante. Ela já é muito diversa em sentido de sexualidade, né, porque eu tenho praticamente um nicho inteiro sobre pessoas LGBT. E, no caso, também tenho espalhado aí vários outros autores LGBTs. Mas eu sinto que tem, de fato, essa deficiência na minha estante de que não tem autores negros. Então, se vocês também tiverem indicações de outros autores negros para ler, por favor, aqui nos comentários. Outra meta muito ambiciosa que eu tenho para mim mesmo e que é essa daqui, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Já estou falando logo de cara. É ler a trilogia inteira de Artifício das Trevas. Primeiro que, assim, esses livros são gigantescos, não é mesmo? Então, isso aqui já me dá um certo medo, um certo receio. Eu amo o universo de Shadowhunters e todas essas coisas que a Cassandra Clare escreve. Mas, eu confesso que eu tenho muito medo dos livros dela, porque é muita enrolação. As histórias, de fato, são incríveis. Tudo que acontece realmente é muito legal. Os personagens são muito envolventes. No caso, ou você vai amar ou você vai odiar. Mas, eu, de fato, tenho uma certa preguiça de começar os livros, porque eu sei que grande parte da história vai ser coisas que não são tão emocionantes assim acontecendo. Vão ser coisas legais? Vão ser coisas legais. Mas não vão ser coisas, assim, que, nossa, vidrante, sabe? Então, isso me dá uma certa angústia de começar. Mas eu sei que quando eu começar, eu não vou querer parar. Então, assim, é, de fato, só um medo inicial. Mas, uma hora vai. Tem outros livros da Cassandra Clare aqui na minha estante que eu ainda não li. Mas, esses aqui são, de fato, a minha meta, que é o que eu vou dar foco esse ano. Que, se tudo der certo, vai vir aí. Minha outra meta é também ler todos os livros da Vi Schwab já publicados aqui no Brasil. O que eu tenho é A Guardião de Histórias, que é escrito, no caso, né, pelo pseudônimo dela aí, de Vitória Schwab. Se eu não me engano, a Vi Schwab tem mais dois livros publicados já no Brasil, que eu ainda não li. Que é A Sequência de Guardião de Histórias e A Bruxa de Nair. Mas, tem outros três livros dela chegando aí, aqui no Brasil. Então, eu quero muito ler esses outros três também. Então, fazendo as contas, eu acho que são seis livros que eu tenho que ler dela esse ano. Então, não sei se isso vai acontecer. Mas, eu espero que sim, porque, de fato, eu amo Vi Schwab. Minha estante aqui já tem uma parte toda reservada pra ela, que vai crescer ainda muito esse ano. Eu estou muito animado pra essa meta, porque, de fato, eu amei tudo o que a Vi Schwab escreveu. Então, eu espero que isso continue para as próximas leituras também. Outra meta também, parecida com aquela de ler mais autores negros, é ler mais autores nacionais. Então, eu tenho aí também, de que eu quero ler, no mínimo, um livro nacional por mês. Eu sei que também é muito complicado falar isso, porque existem, tipo, 300 milhões de livros nacionais aí no mercado. Mas, é muito difícil eu escolher livros nacionais especificamente, porque eu gosto de muitas coisas que são publicadas lá fora. Obviamente que isso daí tem toda aquela questão de que é onde eu estou procurando, porque eu estou procurando sempre livros muito legais lá fora e não vendo livros legais que estão sendo lançados aqui. A maior parte dos livros nacionais que eu já li são livros de romance. Então, eu espero sair um pouco do romance e ir para outras áreas. Eu já tenho alguns livros em mente que eu quero ler, principalmente de fantasia e de ficção científica. Mas, como essa lista ainda está em aberto e são, no mínimo, 12 livros, por favor, deixem aqui nos comentários outras indicações de livros nacionais para eu ler ao longo desse ano. Então, agora, para a reta final, são três metas muito ambiciosas que, de fato, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Mas, eu espero que sim, que são três clássicos, digamos assim. O primeiro deles é Uma Vida Pequena. Esse livro aqui, ele, primeiro, que é gigantesco. E, segundo, que é muito bem falado. O livro tem 783 páginas, então, assim, ele tem que ser uma história muito legal para, de fato, prender a minha atenção durante esse tempo todo. Mas, é um dos livros que, de fato, eu coloquei aí como uma meta para ler esse ano. Falaram que é muito triste, que é muito sofrido. Eu não faço ideia do que esse livro fala. E, também, outra meta muito ambiciosa que eu tenho para mim mesmo é ler Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. A história desse livro fala sobre uma menina negra que veio para o Brasil e, pelo que eu entendi, vai contar desde quando ela era pequena até o momento em que ela vai ficar, tipo, muito velha. Então, por isso que, de fato, o livro é gigantesco. E eu tenho meta de ler esse livro muito aos poucos. Então, eu vou meio que encarar ele como se fossem vários livros. Eu estou muito curioso para ler esse livro porque falo muito, muito, muito bem dele. Então, eu só espero, primeiro, conseguir terminar, mas, também, que eu curta essa leitura. E a minha última meta, também bastante ambiciosa, é ler os quatro livros da história da sexualidade de Foucault. Essas edições novas da Paz e Terra são maravilhosas. Eu amei essas capas, todas com cores neon. Poucault também é um autor clássico desses, que eu quero dar o meu check de lido aí. E essa meta vai ser boa porque, de fato, os livros vão aumentando de tamanho ao longo do tempo. Então, assim, vou começar bem, eu tenho certeza. Se eu vou terminar, são outros que... Então, essas foram as minhas dez metas de leitura que eu tinha para comentar com vocês. Eu espero ler, no mínimo, metade disso daí até o fim do ano. E, lá no finalzinho do ano, a gente vê se a gente conseguiu cumprir tudo isso daí. Me deixa aqui nos comentários quais são as metas de vocês, se vocês têm alguma meta ou se vocês só vão deixar a vida fluir. Se vocês ficaram interessados em ler algum desses livros, eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês comprarem lá na Amazon ou no Submarine. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando o canal a continuar crescendo. E, é claro, se você tiver alguma outra indicação, alguma coisa a comentar, por favor, deixe aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito, para não perder lá no final do ano, para a gente ver se a gente conseguiu cumprir isso tudo aí. E, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!